Olá galera, estamos começando mais um Tópicos Quentes aqui no canal Fama Web TV, que é a sua dose diária da vida alheia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas hoje, sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019, aí preparados para fofocar, mas antes já vai deixando o like, tá gente? Não vai esquecendo não e também lembrando para todo mundo que aqui embaixo no box de informação eu coloco a minutagem e junto dela, gente, o link de todos os sites que a gente sai zapiando por aí pesquisando os bafões do dia. E vamos começar com o primeiro tópico na tela para você. Gente, esse assunto está rendendo, né? Lembra que nós comentamos ontem do Wanderson, que é um dos participantes agora dessa nova temporada do Big Brother Brasil 19? Pois é, ele está sendo acusado por uma ex-namorada, uma suposta ex-namorada de agressão. E aí, galera, a família dele veio aqui à tona nas redes sociais, fez uma live e falou, defendeu o filho com certeza, teve o irmão, teve família inteira ali defendendo ele, dizendo que ele não é nada disso, do que as pessoas estão falando, que ele é uma pessoa do bem, que é para parar com essa fofocaiada, gente, que está acontecendo, antes mesmo de começar. E disse mais, disse que assim que ele sair, com certeza, ele vai buscar, lógico, né, os seus direitos, correr atrás dos seus direitos, porque isso não se faz. A mãe dele está muito chocada, que ela não reconhece essa pessoa que está sendo apresentada, né, porque esse daí não é o filho dela, porque ela conhece o filho e sabe que ele é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem. Aí, aquela coisa, né, gente, eu, Adriano, fico pensando assim, qual mãe não vai defender o filho, né, e não estou dizendo aqui que ele realmente cometeu essa barbárie de agredir a ex-namorada, mas eu também fico pensando, ainda ia falar ontem, gente, né, porque, segundo a publicação dela, isso aconteceu quando ela tinha 18, 19 anos, parece que já faz algum bom tempo, e na época ela não tinha coragem de denunciar. E agora, ele apareceu na televisão, aí ela está achando um absurdo, como que o ex-agressor dela, está sendo um ex-BBB, um novo BBB, né, então, assim, a ex-namorada que agora é o BBB. Então, aquele negócio, por que não denunciou, por que não falou, por que não resolveu antes, esperou realmente agora aparecer para poder, sei lá, pegar uma pontinha? Será que é isso? Eu não sei, gente, o que acontece com as pessoas, né, então, segundo também que eu li ela falando, que agora ela se tornou uma pessoa mais forte depois do que aconteceu, se tornou até feminista, então, assim, ou seja, ela amadureceu com tudo isso, ele também, então, vai saber, né, gente, se é verdade ou não, mas o que importa é o que a família está dizendo. Então, se a família conhece, então, né, gente, quem sou eu ou você que a gente não conhece ele para julgar ou dizer que realmente isso aconteceu? Quem que é essa mulher que apareceu agora dizendo que é ex-namorada? Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja verdade, pode ser que ela esteja aumentando, pode ser que ela esteja aumentando, mas, gente, o fato é que isso vai queimar, com certeza, se provar, comprovar, na verdade, que ele agrediu, que houve agressão, que a gente sabe que a Globo não suporta esse tipo de coisa, né, gente? Aliás, nenhuma empresa, nenhum lugar tem que concordar, né, aceitar um funcionário que bata na mulher ou alguém, você entende? Então, assim, boa sorte para ele. Então, bora para o próximo tópico, tópico de número 2 na tela para você. Gente, vocês viram só, a Elisabeth Savala adora essa atriz, ela teve que se ausentar das gravações do Sétimo Guardião, ela é a Mirtes, porque o marido dela teve um AVC, ele é um arquiteto, né, o Atila, Carlos Atila, deixa eu ver direitinho o nome dele, Camilo Atila, gente, ele tem 70 anos, ele é arquiteto e produtor cultural, e ele sofreu um AVC e ela se ausentou ontem para poder cuidar dele, ou seja, ela não, e o elenco todo continuou gravando, e as cenas que era dela, então, vai ser adiada. Mas, segundo a assessoria, a coluna procurou, né, lembrando que o site, gente, todos esses sites que eu acabo pesquisando, está aqui no box de informação, o link, você pode ler a matéria completa. E, segundo o site, a coluna procurou a assessoria da TV Globo e disse que ela volta a gravar amanhã normalmente. Aí pergunto eu, gente, meu Deus, o marido dela vai melhorar do AVC em um dia? Ele não teria que ter um pouquinho mais de atenção da esposa? Está certo que é novela, está certo que não pode adiar tanto assim, mas aí, sei lá, o autor poderia dar uma viagem, fazer uma viagem, né, para a personagem, pelo menos de uma semana, para ela poder ficar ali mais do ladinho dele, porque ela também tem muitas cenas que grava nessa novela. Então, assim, eu, Adriano, acho isso. Acho que se fosse qualquer empresa, faria isso, né, gente? Não sei, ou não. Deixa aqui nas opiniões, gente, o que você acha da Globo, se realmente for verdade. Segundo a coluna, que foi atrás para poder saber se era verdade mesmo isso, disse que ela volta a trabalhar amanhã normalmente. Então, eu entendo como se nada tivesse acontecido. Mas e aí? Vocês viram naquele do... no troféu Mário Lago, quando falaram da parte da Anissete e Bruno, que na época que o marido dela, acho que foi em 2013, o Paulo Goulart estava lá no hospital, se eu não me engano, em São Paulo, internado, e as gravações da novela estavam acontecendo no Rio de Janeiro, né? E aí o que acontece? Ela chegou, ela ia gravar, voltava, ia gravar a novela, voltava a cuidar, ou seja, ela aí vinha e tem aquele... esqueço o nome dele, gente, que está trabalhando na novela Sétimo Guardião, que é o Vô da Luz, se emocionou e disse assim que ele nunca viu tamanho profissionalismo, né? Porque ela não transparecia o sofrimento, porque era um momento muito triste que ela estava vivendo, e mesmo assim ela estava ali por amor à arte. Então pode ser isso também, hein? Claro que ele não vai ficar desamparado, o marido da Elisabeth Savala, o Camilo Atila, e que ele se recupere, né, gente? Só fico pensando assim, não poderia pelo menos ficar uns dois dias, que seja, dois ou três dias de folga para poder ficar ali do ladinho dele? É, eu acho que poderia, não sei. É a minha opinião, então, por favor, deixa a sua opinião também, que é muito importante. Gente, deixa eu molhar o bico, porque eu estou precisando para a gente poder falar, então, do terceiro tópico, que é esse daqui, olha, do chorão, gente, que deixou uma dívida para o filho dele. Ou seja, em 2012, deixa eu ver direitinho aqui para não falar besteira, em 2012 ele fechou um contrato para apresentação de alguns shows, isso mesmo, em outubro de 2012, e cinco meses antes dele morrer, o músico assinou um contrato com a empresa paranaense, promocou eventos para a realização de 12 shows. Olha que confusão, peraí. Gente, a Tânia falou assim, como que você toma chá nesse calor, gente? O chá tá, eu vou deixando ele mornar até ficar frio. Quando termina aqui, já tá bem friozinho. Então, olha só, gente, ele deixou para o filho dele a dívida, pois é, infelizmente, dizem que é uma dívida apóstuma, pois é, o nome do filho dele é Alexandre Lima Abrão, e ele vai ter que pagar. Olha só, recebeu adiantados 300 mil reais e mais 25 mil para cada uma das três apresentações que ele fez. Caso cumprisse todo o combinado, Chorão embolsaria, gente, um valor de 600 mil, no total, de 600 mil reais. E a empresa entrou na justiça em 2015, alegando que o contrato não previa acordo em caso de morte em que o espólio do artista deveria devolver o que o músico recebeu adiantado e mais 100 mil reais de multa. Ai, meu Deus, né? Em 31 de outubro do ano passado, a justiça instituiu a devolução de 325 mil reais e procuradas as partes, afirmaram que recorreram da decisão em primeira instância. Ai, gente, olha só, que herança feia que ficou para esse rapaz, né? Ficou uma dívida, olha, tá vendo? Tem algumas dívidas que não morre junto com o morto. Não vai embora, nem enterrado junto com o morto, não, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. E alguns contratos, coisas, né, que às vezes a pessoa faz, pode sim. Depois que a pessoa morre, se for o contrato, tem que ler, né? Tem que ver se realmente, vamos supor, no ato da morte, acabou, né? Morre a dívida também. Ou não, ou continua. Porque daí quem fica? Se não ficar com dinheiro, gente, vai ficar endividado. E aí, vai fazer o quê? Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar, por isso que a gente vê esses exemplos. E não são exemplos legais. Imagina, isso aí tá rolando, ó, desde 2015, 2012. O show aconteceu, alguns aconteceram. Em 2012, ninguém previa que ele fosse morrer, né, gente? Infelizmente, morreu. E aí, e agora? Ele recebeu um dinheiro e tem que devolver. Como que faz, né? E aí, vocês viram que eles recorreram e agora vão esperar pra ver quais serão as cenas dos próximos capítulos deste babado, né, gente? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca falei. Olha bem o rosto do Chorão. Eu deveria ter colocado aqui pra comparar. Não lembra o rosto da... Como é o nome dela, gente? Aquela que ganhou o primeiro programa lá do reality do... Do... A Casa dos Artistas. Vou procurar. Pronto, gente. Já fiz a pesquisa. É a Bárbara Paz. Não lembra a Bárbara Paz? Eu acho que lembra o rosto aqui, ó. O olho. Se a gente tampar aqui assim, ó. Não lembra um pouquinho? Opa, cadê a Adriana? Põe a mão certinha assim, ó. Aqui, ó. Não lembra um pouquinho? Ah, não sei, gente. Eu sempre tive isso comigo. Eu sempre achei que os dois eram muito parecidos. No olho, pelo menos. Né? Muita gente gostava desse cantor, né, gente? Mas fazer o quê? Agora vamos esperar pra ver o que vai rolar. Então bora pro próximo tópico. Tópico de número 4. Mas antes, eu já falo pra vocês. Dá uma paradinha. Não esquece do like, que é muito importante, tá? Pro crescimento do canal e do vídeo. E lembrando que a semana que vem, segundo o que diz o YouTube, as lives estarão de volta. A partir do dia 16. Não sei se no dia 16 vai liberar. Daí eu vou contando aqui, vou falando pra vocês, ok? E lives eu fiz uma enquete e o pessoal quer todos os dias. Porque eu tava querendo fazer de segunda, quarta e sexta, como a gente fazia antes. Mas eu gravo tópicos quentes. Então a gente, né, faz melhor ao vivo, interagindo com vocês. Eu acho que vai ser muito mais agradável, mais divertido. E também fiz uma outra enquete, pessoal, perguntando. Eu perguntei qual horário seria melhor. Às 18 horas, o horário de Brasília, ou às 19 horas? A maioria tá falando às 19 horas. Então eu pergunto aqui também. O que vocês acham, gente? Fazer as lives, né? As lives que são o happy hour ao vivo, pra gente interagir fofocando bastante. Às 18 ou às 19 horas? Deixa aqui pra mim, por favor, também. Então bora pro próximo tópico, o tópico de número 4, na tela pra você. Ah, isso aqui, na hora que vi... E assim, gente, olha, só tirando uma dúvida de algumas pessoas. Eu faço fofoca na madruga, hoje nós vamos ter. Eu seleciono vários sites, coloco o link deles, porque o crédito é deles. A gente só está realmente vendo o que tá acontecendo. Como se a gente estivesse folheando uma revista. Então teve alguém que perguntou, que agora eu não lembro, se eu, tipo, pesquiso pra ver se realmente aquilo é verdadeiro. Bom, gente, até que prove o contrário, é verdade tudo que a gente vê. Agora, uma coisa que eu faço é o seguinte. Eu vejo uma notícia num site, determinado site. Aí eu vou pesquisar pra ver se nos outros sites de fofoca também, tá falando a mesma coisa, entendeu? Aí eu coloco aqui, se dois ou três estiverem falando a mesma coisa, às vezes com textos diferentes, mas é o mesmo assunto, aí eu vou colocar aqui. Tá bom, gente? Então pode acontecer em qualquer lugar, até nos programas de televisão, de passar, por exemplo, do Fábio Porchat, que disse que estaria trabalhando junto ali, né, substituindo o video show junto com a Fernanda Gentil. Aí ele foi lá e desmentiu, mas no fundo, no fundo, eu acho que é verdade. Nós vamos esperar pra ver, porque eu acho que isso é sobre, tem a ver com contrato, não pode falar, vamos aguardar. Agora aqui, gente, olha só. Um suposto ex-funcionário da Globo, que trabalhou lá no ano de 2005 a 2012, resolveu agora, em 2019, colocar a boca no trombone e começar a falar algumas coisas que ele via, que acontecia nos bastidores da TV Globo. E assim, eu separei apenas alguns, mas, gente, é uma lista grande, gigantesca, e eu convido vocês, se vocês não viram, a clicar no link depois, claro, que terminar aqui. Vai aqui no box de informação, é o assunto de número 4, tá, do suposto. Clica no link, vai no site, vocês vão ver quanta coisa que ele contou. Aí eu separei alguns, porque eu queria ver qual que é a novidade. Porque se você já trabalhou ou trabalha numa grande empresa, como eu já trabalhei, né, em hospital, então, assim, as coisas que ele relatou ali sobre a Globo, são coisas que podem acontecer em qualquer empresa. Em qualquer empresa. E vamos a algumas delas, gente, que eu separei aqui pra gente poder, então, falar. Olha só, quer ver? Primeira, tá, que eu separei. Qualquer pessoa que queira trampar no Projac, que hoje não é mais Projac, é Estúdio Globo, Estúdios Globo, né, gente? Tem que ter um conhecido lá dentro para te indicar, mesmo que seja pra servir café ou varrer o chão. Aí eu pergunto, não é mais fácil você conseguir um emprego tendo alguém que indica? Até o povo fala o QI, o famoso QI, quem indica? É só lá na Globo que isso acontece? Não, eu acho que acontece em qualquer lugar. Claro que não é só assim que a gente consegue emprego, mas se tiver alguém que indica, não é mais fácil? Eu já tive emprego assim, alguém que me indicou. Foi muito mais fácil eu conseguir, né? Enfim, vamos pro próximo. Vera Holtz, Tony Ramos, Débora Seco e Juliana Paz são adoráveis. Alguns dos poucos que se dignavam a cumprimentar a gente, dando um bom dia e sorrindo. Eu não amo muito eles. Qual a novidade também, eu pergunto, né? Porque onde eu trabalhava, gente, tinha pessoas que eu via todos os dias e virava a cara, como se eu fosse um nada, como se eu fosse invisível, né? E eu ficava assim, meu Deus do céu, essa pessoa precisa de mim tanto quanto eu preciso dela, né? E às vezes, gente, era do mesmo cargo. Mais um. Uma das milhares de coisas, olha isso, gente. Uma das milhares de coisas que a gente assina no momento da contratação é um documento que nos proíbe de sair contando algumas coisas que nós vemos por lá. Aí ele colocou assim, por isso que só falo coisas boas. Gente, mas isso também acontecia onde eu trabalhava. Eu não poderia sair de lá e ficar falando tudo o que acontece lá. No meu curso de auxiliar de enfermagem, lá eu jurava, jurei, né? Porque tem um juramento, que a gente, é tudo sigilo. A gente não pode sair falando, vamos supor, o que um paciente falou pra mim, o que aconteceu dentro de um quarto, sair falando pra todo mundo. Isso fica lá. Tudo que acontece dentro da empresa, a não ser que seja um assédio moral, né? Aí tem que sair dos portões aí pra rua. Assédio moral não pode, gente. Essas coisas não podem ser humilhado ali dentro. Aí, né, porque tem gente que só porque tem um cargo a mais, acha que pode sambar na cara dos outros. Aí eu não concordo. Aí realmente você tem que colocar a boca no trombone. Caso contrário, são assuntos da empresa, morre dentro da empresa. Por exemplo, uma revista. Você trabalha num, né, num editorial, sei lá, na revista. Não pode sair contando, porque senão outros, né, a concorrência vai ficar sabendo. Pode, gente. Vocês já assistiram aquele filme, De Repente 30? Assista, gente. Assista, porque vale muito a pena e vocês vão entender o que eu tô falando, sabe? Então, assim, não tem novidade nisso que ele tá falando. Mas outra coisa também que eu acho que não é tão novidade assim, ó. Tem alguns, não muitos, mas tem atores que conseguiram papel em novela por terem dormido com alguém lá dentro. Ou seja, os diretores, alguém muito, né, da... Ou seja, muito chique ali dentro, que tem poder, entendeu? Então, teste, o famoso teste do sofá não é mito, é a mais pura realidade. Olha aqui, ó. Ele disse, segundo ele, que tem um ator que conseguiu papel na novela Finistampa. Isso aconteceu pouco antes de eu entrar lá. Mas a fofoca ainda rolava solta nos bastidores. Quando eu tava lendo, eu falei assim, gente, mas como que ele sabe de tantas coisas, né? Ele trabalhou em 2005, de 2005, segundo ele, a 2012. Gente, nós estamos em 2019. O que que ele tá querendo? E ele postou tudo isso nas redes sociais, mas não se identificou. Uai, se identifica? Né? Já que tá colocando ali, então se identifica. Porque eu vou acreditar que isso é fake. É fake news, não é verdade? Se eu tenho alguma coisa pra falar e eu posso provar isso tudo, então ele não pode provar. De repente, ele tá inventando também, né? Então tem que tomar muito cuidado, olha só, pra você ver. Tem mais dois aqui que eu separei, ó. Algo que você tem que se acostumar, olha isso, gente. Vê essa novidade. É levar mijada de alguém e ficar calado. Já peguei uma bronca do Luciano Huck só porque o energético dele atrasou. Gente, eu também já levei bronca de supervisor sem fazer nada. Sem ter um porquê, entendeu? Eu ficava quieto? Não, eu não ficava quieto, entendeu? Gente, eu sou assim. Se eu tenho razão, não importa. Pode ser o Papa, pode ser o Presidente da República, pode ser quem for. Eu vou ir até o fim. Agora, se eu tiver errado, eu baixo minha cabeça, né? Peço desculpa, reconheço o erro e pronto, acabou. Agora, levar bronca? Às vezes o seu chefe tá amanhã com o ovo virado. Não acontece isso? Acontece. Só pra acabar. Cordel Encantado, lembra dessa novela? Foi um inferno, segundo ele. Dois atores do elenco principal se odiavam. E a gente olha assim, acha que tá tudo bem. Não acontece, às vezes, onde você trabalha? Os colegas não se gostar, mas tem que fazer a política da boa vizinhança? Porque precisa trabalhar, né, gente? Pagar conta. Tipo, muito mesmo se odiavam. E eles tinham muitas cenas juntos. Olha a situação também, né, gente? Muito climão nos bastidores, muita picuinha. Pareciam duas crianças birrentas. E sobrava pra quem? Pra gente, segundo ele. Então, olha, gente. Eu acho que... E tem muito mais, tá, gente? Tem ele falando do... Daquele... Daquele diretor que eu esqueci o nome. Delis Carvalho. Que ele deu esporro em todo mundo. Ah, gente, olha. Segundo os próprios atores falam, que tem diretor que realmente descasca a banana. E é assim, infelizmente, não só lá, mas em qualquer lugar. Ai, o Adriano tá defendendo a Globo. Não, gente. Eu estou comparando que isso acontece em qualquer empresa. Em qualquer empresa. Né? É assim. Ai, meu Deus do céu. Então bora pro último tópico da noite. Tópico de número 5 na tela pra você. Lá vem a novela. Bruna e David Brasil novamente. Gente, olha. Como todo mundo já sabe, o David Brasil com a Bruna não estão mais se bicando. Não por ele, segundo ele mesmo. Mas por ela. Ela deixou de seguir ele nas redes sociais porque, segundo ele, ela deixou de seguir todas as pessoas, os amigos do Neymar. Entendeu? Então, assim, todo mundo que conhece o Neymar, que também era amigo em comum dela, ela parou de seguir. Eu acho isso, gente, uma criança tão grande. É tão bobo isso. Não é? Se a pessoa é adulta o suficiente, eu penso, tá? Se eu sou adulto o suficiente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas também é o direito dela a não seguir. Mas eu acho que pega mal. Não é? Porque se é uma pessoa anônima, ou seja, ninguém tá sabendo de nada, né? Passa despercebido. Não é legal, mas passa despercebido. Agora ali, né? Todo mundo fica sabendo. Tem gente que vive ali, ó, nas redes sociais, só pra ver o que acontece na vida dos famosos. Né, gente? Uai, trabalha, às vezes ganha só pra fazer isso. Então não vai passar despercebido esse tipo de atitude. E aí ele foi entrevistado pela Rede TV, o TV Fama, né? E ele falou o seguinte, gente, ele ficou revoltado porque ele foi numa, num show da Ivete Sangalo e ele ficou tete a tete, assim, ó, cara a cara com a Bruna Marquezine. E ele ficou triste porque ela ignorou ele completamente. Olha também que atitude. Né? Será? O que foi que ele fez também? Vai saber, né? Esses dias eu tava falando que, do David Brasil, e eu falei, lembra que ele disse que ele tá sendo vetado na Rede Globo, que ele já foi chamado pra vários programas, pra novela, né? E ele, parece que tem alguém lá dentro que não gosta dele? E ainda eu falei sobre o deboche, né? Que de repente ele é debochado. Então, gente, só pra explicar, eu não falei deboche no mau sentido, porque deboche, eu também sou, às vezes, debochado e nem por isso eu vejo isso como algo ruim, um defeito, entendeu? E ainda frisei, eu gosto muito do David Brasil, gosto da personalidade dele, mas, às vezes, tem gente que acha, vamos supor, alguma atitude que a gente acaba fazendo ou a maneira que a gente fala, as pessoas já interpretam mal. Então, às vezes, a pessoa foi debochado por uma brincadeira, sabe assim, brincalhão, do jeito que ele é, ele mostra que é, porque ele é assim. Isso não é defeito, é uma coisa, é qualidade dele, e é dele. Quem é amigo dele sabe como ele é, né? Então, eu não falei mal do David Brasil, gente, pelo amor, entendam o que eu falo, por favor, tá? Então, no caso, ele tá dizendo assim, gente, que ele ficou triste com a atitude dela, né, de não conversar e ele falou o seguinte, gente, olha só, pro TV Fama mesmo, ele contou assim, abre aspas, eu estava lá e ela aqui, ela não me deu confiança, não me deu um oi, não voltou a seguir ela, gente, não voltou mesmo, mas a Bruna Marquezine, quero que você seja feliz e mesmo assim, ele deseja tudo de bom, porque, claro, ele é muito mais velho que ela, tem maturidade, né, gente? E ele falou assim, olha, sou fã da Bruna e acho ela gata, está lindíssima, está conquistando todos os seus objetivos, olha, isso é humildade, né? Que ela seja muito feliz, continue muito fã, curtindo e admirando, um beijo para todos, Brumar, de Bruna Marquezine, fecha aspas, disse David Brasil, eu acho que isso, gente, é, sabe, tem coisas que a gente tem que deixar para lá, entendeu? Deixa para lá, gente, eu falei dessa coisa de debochado, que às vezes, ali, enquanto todo mundo era amiguinho, ela namorava com ele, de repente, quando terminou, talvez ele falou alguma coisa, não estou falando que fez, né, para ela ter essa atitude, porque não faz sentido, simplesmente, só pelo fato dele ser amigo do outro, lá do Neymar, ela deixar, sabe? então alguma coisa pode ter acontecido, e aí ela não ter gostado, e por isso ela parou de seguir ele, mas, gente, como o mundo dá muitas voltas, e a vida é uma grande roda gigante, né, uma hora está ali em cima, outra ela está ali embaixo, vai saber se daqui a algum tempo, todo mundo já está de boa, né, bem de novo, né, boa sorte para eles, e que volte a amizade, né, gente, não é legal assim, tá bom? Os dois são legais, enfim, bom, gente, chegamos a, vem de mais um Tópicos Quentes, desejo a todos vocês, olha, quase não sai, desejo a todos vocês, um excelente final de semana, nos vemos ainda hoje, tá, no Fofoca na Madruga, Sany, minha linda, eu quero agradecer de coração, as dicas que você me deu, tá bom? Espero que eu tenha já, ó, melhorou, hein? Obrigado de coração, entendi perfeitamente, viu, minha linda? E, ó, gente, ótimo final de semana, curtam bastante, ó, vai dar praia esse final de semana, hein, com esse sol que está, pelo amor de Deus, bronzeador, bronzeador não, protetor solar, não bronzeia nada, gente, senão você torra, entendeu? Então, ó, se proteja, porque realmente está perigoso esse sol, é bom sol, mas não, tomar sol assim, pleno meio-dia, né? Então aproveita bastante, se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba, né? Clichê, mas vamos lembrar sempre, pra todo mundo curtir com saúde, alegria, e voltar pra casa tranquilinho, né, gente? E, claro, assistir a gente também. E eu desejo tudo de bom pra vocês, não esquece do like se você gostou, compartilha nas redes sociais, chegou aqui e gostou, então, ó, é só se inscrever, e ativar o sininho, porque às vezes o sininho falha, mas ele funciona, tá, gente? É que muita gente postando vídeo ao mesmo tempo, realmente às vezes pode dar um tchutchu, buga, mas fica de olho que a gente sempre está postando vídeo aqui, tá bom? Então a gente se vê mais tarde no Fofoca da Madruga, um forte abraço bem grande no coração de vocês, segunda-feira, tópicos quente às 18h15, horário de Brasília, e estará de volta. Um beijo grande, e até lá. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri